Queridos amigos, 2013 foi maravilhoso. Graças ao seu apoio, tivemos um ano de muito trabalho e dedicação. O ano pode estar chegando ao fim, mas o nosso trabalho está apenas começando. Que neste Natal, o Menino Jesus possa renascer também em seus corações. E que seu ano novo seja repleto de esperança, saúde e muita paz. Um grande abraço da amiga Luana. Conte sempre comigo. Tchau, tchau.